Bom dia, a presidenta Dilma não tem compromissos agendados para esta quarta-feira. Aqui no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff vai ter um dia de despachos internos. E para melhorar o sistema prisional brasileiro, o Ministério da Justiça, o CNJ, a OAB e o Conselho Nacional dos Defessores Públicos lançam o programa Segurança Sem Violência. Vai ser criada uma comissão que terá 30 dias para apresentar um plano com melhorias nas condições carcerárias e também melhorias na assistência jurídica aos detentos. Esse plano deverá prever ainda investimentos na área educacional, ou seja, como cursos de qualificação profissional. O lançamento do programa Segurança Sem Violência vai ser aqui em Brasília às 11 horas. Mara Kenup, direto do Planalto. Mara Kenup, direto do Planalto.